Essas são as guitarras mais em conta que a Squire produz, e é aliás uma série nova mirando nos instrumentos de baixo custo, pensando ou em quem está começando agora, ou em quem está procurando as guitarras mais baratas, tão baratas quanto possível, mas ainda em instrumentos honestos, que é de fato o que essas guitarras aqui me parecem, e é o que eu quero demonstrar nesse vídeo. E pensando em instrumentos de baixo custo, o importante para mim sempre é pensar, será que eles trazem o básico bem resolvido? É só o básico que eu estou realmente procurando nesse caso. E o básico para mim é um instrumento suficientemente bem construído, de modo a ser confortável de tocar, que afine bem e que soe bem também, mas sem a obrigação de ser a melhor guitarra da vida de alguém. E aqui como vocês estão vendo, eu tenho uma Telecaster e uma Stratocaster, são bem clássicas em design e em conceito geral, e se elas não estavam super bem ajustadas saindo direto da caixa, ou melhor, saindo direto de uma caixa, que veio de um container, que veio de um navio que atravessou oceanos e depois estradas e chegou aqui em Goiânia. Bom, se os ajustes de fábrica notavam assim um primor, também notavam terríveis, e eu acho isso, considerando tudo, bem perdoável. E se a gente coloca na conta os ajustes que as lojas fazem antes de vender as guitarras, é o caso da harmonia musical, de onde essas guitarras vêm. Bom, aí essa queixa deixa de existir totalmente. Bom, aí essa queixa deixa de existir totalmente. Eu pessoalmente gostei bastante de um detalhe visual nessas guitarras, que é o verniz fosco que eles usaram para o acabamento dos corpos. Eu achei isso estiloso, achei fora do comum, até porque o mais normal, especialmente em guitarras mais baratas, é que elas sejam cobertas num verniz vítreo muito grosso, que eu aqui acho que combina mais com móveis antigos do que com instrumentos musicais, e por isso eu dou uns pontos a mais no visual dessas guitarras por conta dessa escolha do verniz fosco. Tem um outro aspecto positivo que eu quero salientar a respeito dessas guitarras, e que não tem nada a ver com a parte visual e sim com o conforto, que é o fato de que elas são guitarras bem leves. Isso me parece uma escolha deliberada, porque elas são em parte destinadas aos iniciantes, e os iniciantes podem preferir guitarras mais leves. Aliás, me parece que todos nós preferimos, mas talvez seja mais importante para quem está começando, tendo as primeiras experiências, as primeiras impressões, criando as primeiras memórias com guitarra. E se a gente tem, sei lá, 10 anos de idade, e tem que tocar uma guitarra com um terço do nosso peso corporal, o resultado pode ser uma experiência não muito confortável, e consequentemente não muito longeva. Felizmente não é o caso dessas, e é justamente por isso que eu estou aqui elogiando. O que é isso que eu estou aqui? Gente, abrindo um parênteses rapidinho aqui, vocês viram essa camiseta que eu estou usando? É uma Tech T-Shirt da Insider, que eu, aliás, uso para cima e para baixo, porque eu curto esse visual básico direto, combina com tudo, e tem o fato de que elas são leves também, são confortáveis de usar. Tem o lance de que o tecido é tecnológico, então o suor evapora bem rápido, e eu posso, inclusive, repetir a camiseta várias vezes se precisar. Então, eu recomendo para todo mundo, e a gente está em um período promocional, tem cupom de desconto para a Black Insider, que inclusive pode ser cumulativo com outros descontos do site, e nessas combinações dá para chegar até a 40% off, então vale muito a pena. Dá uma olhada no site, porque esses são os melhores preços do ano, a Black November está antecipada na Insider, então aproveita. Fecha parênteses, vamos de volta às guitarras. Falando dos controles, elas são bem clássicas, bem tradicionais, a Telecaster tem um seletor de captadores de três posições, ou seja, captador do braço, ou captador da ponte, ou os dois juntos, e um volume e um tono. E a Stratocaster também, tradicional, bem normal, seletor de cinco posições, ou seja, a gente pode tocar cada um dos três captadores individualmente, ou combinar braço e meio, ou meio e ponte. Além disso, volume master, e dois potenciômetros de tono. 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 a proposta dessas guitarras, a questão da economia de custos e tudo mais. Os componentes são simples, as ferragens e os captadores, as chaves e os potenciômetros, mas são peças que podem ser trocadas com o tempo se houver necessidade e vontade, o que aliás é bem comum no universo da guitarra, essa ideia de ir aprimorando um instrumento, que muitas vezes começou a vida bem mais simples, bem mais modesto, mas foi ganhando upgrades e subindo de nível em funcionamento e sonoridade. Mas originais, assim como estão, eu pessoalmente não tenho queixas significativas a respeito dessas duas guitarras, porque para mim são instrumentos que entregam o que deveriam entregar nessa faixa de preço. São instrumentos bem satisfatórios, especialmente considerando os iniciantes, eles não vão de modo algum oferecer experiências problemáticas que vão atrapalhar o desenvolvimento musical de ninguém. E aliás, existe uma questão importante para comentar, que é o fato de que essas não são as guitarras mais baratas que alguém pode encontrar, mas ainda se enquadram na categoria de baixo custo e tem, na minha percepção, uma ótima relação entre o que elas entregam e o que elas custam. O que a gente nem sempre pode dizer das guitarras mais baratas possíveis. Pode ser que elas só nos ofereçam a economia, mas o benefício fica faltando. Mas enfim, tendo tido essa experiência com essas duas guitarras, eu me sinto bem mais tranquilo agora para recomendá-las como boas opções de custo-benefício, inclusive junto com outros instrumentos que eu também recomendei nessa mesma categoria no passado. Eu diria que um dos maiores chamarizes de se escolher uma guitarra Squire, em vez de outras marcas com designs derivativos de Stratos e Teles, por exemplo, é o fato de que esse aqui é o visual clássico, essas são as referências. Então a conexão com as guitarras de vários dos nossos heróis é mais direta, é mais imediata. E eu, como gosto de guitarras clássicas, presto atenção nessas coisas. Enfim, por hoje é isso. Fica aqui no final o convite para vocês se juntarem à minha campanha do Apoia-se. Lá a gente pode trocar uma ideia a mais sobre guitarra ou qualquer outra coisa relacionada à música. E lá eu posto também versões sem anúncios de todos esses vídeos aqui, e de vez em quando até outros vídeos que só aparecem por lá. Para participar é bem baratinho, então é só chegar e o link está na descrição do vídeo e também fixado no topo da seção de comentários. Obrigado a todo mundo que chegou até aqui, obrigado a todo mundo que já me apoia, e até o próximo vídeo.